Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Prende, solta! E deixa o corpo rodar, e deixa o corpo rodar No beat do DJ Ju, piranha votiça Puxa, prende, solta e roça, você tá na piroca Puxa, prende, solta e roça, você tá na piroca Puxa, prende, solta e roça, você tá na piroca Puxa, prende, solta e roça, você tá na piroca Puxa, prende, solta e roça, você tá na piroca DJ Ju, piranha, piranha, hoje o agu lança no paninho Porque ela quer baforá Puxa, prende, puxa, prende, solta Deixa o corpo rodar Jogo lança no pano, porque ela quer baforar Jogo lança no pano, porque ela quer baforar Puxa, prende, puxa, prende, puxa, prende, solta E deixa o corpo rodar, e deixa o corpo rodar Puxa, prende, solta e roça, você tá na piroca Puxa, prende, solta e roça, você tá na piroca DJ G, 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 G